Le Peor Equipo Ertujo No Esmi Equipo Le Peor Vai, Endidauto Pode pedir pro Matheus Solta a vinheta hoje, Felipe, você pode Pede pro Matheus Vinheta Carola, Peters ganhou, Felipe Ele ganhou, Felipe O Trovão O Trovão Eu me recuso Você está atingido Em homenagem Ao Trovão Ruivo Endidauto E eu quero que você comece falando Nada mais importa, a gente pode fazer um programa Falando só de Carolina Peters Que eu acho que vai ser justíssimo E não vai dever nada a ninguém Comece, Felipe Como assim eu estou atingido? Sempre fui ruivo E sempre será Sempre fui ruivo Então não tem nada atingido aqui, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta pra você O bom é você vira no cabelo E aqui está preto E aí está o outro lado Vira toda a cabeça, vira a cabeça toda Não Muito bom Realmente nunca atingido Pode fazer a pergunta pra mim, Felipe Vambora Prossiga Eu quero saber que cor que é essa Isso me parece laranja Isso aqui? Isso me parece laranja É que eu estou daltônico Vamos Carolina Peters Vamos Endidauto Nesse momento O Carolina Panthers Tem 33% De vitórias Na temporada Não é o pior time da divisão Ou é o pior time da divisão Está empatado lá, né? Eu acho que é Por point differential Eu acho que por point differential Você se preocupa Mas assim Se contar que vocês jogaram Duas semanas com um jogador a menos Deveria Eu acho que Assim Se for botar o handicap ali Eu acho que vocês tem 1.1 vitória Entendeu? Vocês sobreviveram Duas semanas Então na verdade Vocês estão na frente do Falcons É tal como a CFL Que te dá um ponto Por errar o field goal Exatamente Tipo Não é como se Tipo assim O Falcons tivesse pago Muitos milhões Pelo quarterback deles E vocês não tivessem Tivessem draftado Um Carol Cruz Entendeu? Não é como se isso Tivesse acontecido Na BDL Entendeu? E vocês venceram Mesmo assim Me fala sobre o jogo Felipe O que que teve nesse jogo Do nosso Las Vegas Raiders Que nunca decepciona Nunca O Las Vegas Raiders Nesse momento Tem uma estatística curiosa Que a cada vez Tem o famoso IPA per play Você quer saber Sobre o IPA per play Não é esse programa Que você vai descobrir Mas tem programa aqui Exato Procura o programa Tem programa aqui Que solta toda terça-feira Ele vai explicar Tem até nome Felipe Posso falar Você viu que é o nome fofinho O programa dele? Cantinho dos números Cantinho dos números O programa dele Que nome fofo Cara Ele bem Ele Quando ele apresentou O filme assim Duvido ao cantinho dos números Eu falei É isso Você encontrou O seu formato Bem-vindo ao cantinho Mas não é aqui Aqui você vem pra sofrer Não pra aprender Para com isso Las Vegas Raiders Nesse momento O jogo terrestre deles Tem sido espetacular Né? Tem Uma realmente aula E Uma estatística curiosa É que O IPA per play Que é aquele Ponto esperado Por jogada Né? Perfeito Quando Eles correm Com a bola Eles Perdem Meio ponto Lembrando que eles deixaram O Josh Jacobs Ir, né? Eles tinham O Josh Jacobs E eles decidiram Não é como se eles tivessem Um time muito pronto E falam assim Ah, o running back Ele é um complemento Eles tinham Daí em árvore Eles caíram nessa armadilha Caíram nessa armadilha Acharam que com o Alexander Alexander Mattson Alexander Mattson Ele, ano passado Ele esteve no pior Time Correndo com a bola E agora Ele está De novo Eu não sei Se é coincidência Alexander Mattson Talvez seja Tá? Talvez seja Mas você percebe Que quando você Assiste Você vai concordar Comigo Porque você também É um velho Da bola Quando você Assiste a NFL O suficiente A NFL Ela é lotada Desses backups Que a gente Vê entrar Com a defesa Cansada E sempre que ele entra Ele participa 3, 4, 5 vezes Do jogo Ele produz ali As 30 jardas dele Quantas explosivas Ele quebra tackle Ele acha gaps Ele Você fala assim Cara Eu não preciso Do meu titular Eu tenho esse cara Aqui no banco Pra quê? Só que você não entende O porquê Que aquele cara Tá produzindo Daquele jeito O Alexander Mattson É isso, né? Que passou anos No banco do Dalvin Cook E todo mundo falando assim Mas o Alexander Mattson É um jogador Pra quê? Dalvin Cook? E aí deixaram o Dalvin Cook ir Aí viram pra que Dalvin Cook Entendeu? Então tá acontecendo A mesma coisa Agora com A gente pode listar Tantos aí assim Amigo Mas tantos Mas tantos Então assim Um abraço pro Las Vegas Um abraço pro cara Lá na Pinterest, tá? Ô meu cara Lá na Pinterest E aqui começou a reação Aqui Começou a reação Hoje é a última vez Tal qual Tal qual a última vez Que a gente mencionou O Bryce Young Foi no último programa Eu tô gravando aqui Que hoje é a última vez Que a gente menciona O Carolina Panthers Até o final da temporada Então fala a última coisa Sobre o Panthers Que a gente pode saber Felipe Não, a gente me machucou Eu tô triste Se você falar Ainda pode piorar Ia ser foda Ainda pode piorar Ainda pode piorar Go Panthers Ficou com o cara A gente comentar E falar Você ainda pode ser Tão bom quanto eu Meu amigo Assim A grande questão É a seguinte Foi aquele jogão Da feijoada Do Texans Ou te assusta Em alguma coisa Esse jogo Essa derrota pro VAC Eu acho que diz Que a NFL A qualquer momento Tudo pode acontecer Que papo de maluco Não torça Quer se divertir com a NFL Não torça pra nenhum time Entendeu? Só vê a liga Só vê a liga E você vai ser feliz Só isso Você vai ver pancada Você vai ver tato Você vai ver burrice Você vai ver lance bonito E ele vai se irritar E não vai se irritar Eu falei que ele ia chegar E ele chegou Que o meu New Orleans Passou do time Que só marca 40 pontos Para o time Que marca 12 E assim E assim O pior time Ainda não é o seu Não é Passa longe Mas O mais sujo Pode ser? Ah Você honestamente Achou que aquele Sujo Ah não Ele só Só pulou em cima Do Devontae Smith Depois que ele tava no chão Sendo uma patente E cuspiu na cara Do Devontae Smith Não foi sujo não Senhor Lucas Abrantes Vamos estabelecer Um parâmetro aqui Ok? Ah O hit Para o César Se é num idoso No meio da rua Aquele hit Não seria limpo Eu não estou dizendo isso Se é numa partida De futebol Se é no shopping Se é no barra shopping Alguém bate no vendedor Da Chile Binge Daquele jeito Eu consideraria sujo Mas eu acho Que a gente está Num lugar Você está falando De qual hit Porque tem dois É Eu estou falando Do Devontae Smith Sim Mas tem dois No Devontae Smith O que ele ficou O que ele ficou O que ele ficou O que ele ficou Tem um primeiro Que vem Ele está uma pancada E vai um pouco para trás E aí vem um DL Que eu acho Que é o Brian Breezy Não sei E dá uma pancadona nele E faz o sanduíche Que eu já achei Completamente necessário Mas o pior Vem depois Que é o Peyton Turner Com ele já no chão E ele pula em cima E segundo os jogadores Dos Eagles Ele cuspiu Na cara Do Devontae Smith Enquanto ele estava Desmaiado Com o capacete Polando Então assim Isso não é Ele segurou O contê Tu vê ele falou E pulou em cima Do cara Então assim Se isso não foi Uma jogada Do Sr. Peyton Turner Eu não sei O que pode ser Assim O center Ele já possui Um histórico Por não ser muito limpo Né Assim Não é uma coisa Que acompanhou o time Durante anos Mas Para quem não é familiarizado O center Já foi penalizado Pelo Bounty Gate Onde o grandissíssimo Greg Williams Ex-coordenador Defensivo do time Pagava os atletas Para que ele Quebrasse os jogadores Do time adversário E existia Literalmente Bounty Gate Para quem não sabe Bounty é tipo Recompensa Seria a palavra É Então assim Existia Boatos Que existiam Um quadro Com lesões Boatos Até que prove o contrário Existia um quadro Com lesões Dos jogadores Que eles iam enfrentar E os jogadores Eram premiados Por atingir Por agravar Ou causar novamente Ou piorar Tiraram o jogador Do jogo Ganhou Tirou do jogo Ganhou Senzão Tirou da temporada Dozentão Dito isso O Greg Williams Ele nunca foi O melhor Seres humanos De tudo Se você pesquisar Aí você vai ver Se você pesquisar Em outras equipes Você vai ver Que assim Tem muito mais a ver Com o Greg Williams Do que com o Senz Dito isso Foi sujinho Aconteceu Sob a tutela Senhor Champayton Tá Foi Pacacete Ele deixou Ele deixou Champayton Que Permitiu que isso tudo Acontecesse Foi suspenso Por um ano Foi treinar A língua do filho Foi campeão Do high school Treinando a língua do filho E ainda ganhou Um filme sobre isso Feito por aquele gordo Que faz o filme Do segurança de shopping Ou seja Ele só ganhou Porque ele ganhou O Super Bowl Ele ganhou um ano De folga Ele ganhou um filme E ele ganhou O papel de ser interpretado Pelo gordo Que faz segurança de shopping Então assim Cara Se isso não é vencer Na vida Eu não sei o que que é Dito isso Pra finalizar O jogo foi 15 a 12 Pareceu que o jogo Foi mais apertado Do que ele foi Porque assim O Nick Sirianni Ele tentou atrapalhar Muito o Eagles Assim Ele tentou Ele tentou muito Ele conseguiu Na verdade Ele chegou duas vezes Na headzone E não resultou em pontuação Teve fumble Teve interceptação Ele cometeu o mesmo erro Do jogo passado Cara O Alex O psicólogo Deve ter ficado maluco Teve um push push Que ele pensou assim E se eu não fizesse o push push E se eu aliasse pro push push Mas na verdade Eu desse a bola Na mão do meu running back Que tá aqui na esquerda E fizesse ele contornar Todas as pessoas Que estão bloqueando a gente E conseguir o first down O que não deu certo Tá bom? O que não deu certo Então assim Nick Sirianni Seu assento está quente Logo logo Você tá comando a nesta Aqui no underclock Tá? Vem que aqui você tem espaço Ah E eu acho importante Passamos pelo jogo do Saints E eu não comentei Eu não sei se você viu Que foi dois momentos Cruciais Do jogo do Saints E que o Saints Elaborou uma nova jogada Em que dois jogadores Fazendo uma crossing route Se beijaram né No momento amor E aí depois Não suficiente No final do jogo O jogador que marcava O Dallas Goddard Que é o cara Que faz a big play Que dá a vitória Ao Eagles Também se trombaram No meio da jogada O que mostra Assim Parece que o Saints Me ouviu dizer Que ele é bem treinado Durante duas semanas Ele falou assim Ah é? Pera aí Hold my beer Segura aqui Segura o meu pulo Gal Panthers Falando em champeta Vamos passar pro Broncos Do you Do you Do you Do you Do you Bolivie Você tá de laranja Do you Bolivie Tô começando a querer Bolivar Mas foi um jogo Melhor né Do 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 Bo Nix Com 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 o que nós podemos ver De um De um treinador Que não Não atira no pé Do Do seu jogador Como fez o Nixiriane Acho que foi isso O resumo do jogo O Sean Payton Teve um sólido jogo ali E Melhorou um pouco A situação do Bolivie Mas enfim Também que não dá pra entender Essa temporada aqui Não dá pra entender nada E o Baker Mayfield Achando que é o Bolivie Correndo com a bola Ele claramente Não tem o atletismo Do Bolivie Mas acha que tem Em alguns momentos Ele tentando correr Você fala Cara Solta o freio de mão Meu parceiro Desprende aí Amigão Desenrola Desenrola I am Bolivie Eu avisei A era de Bolivie Começou Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Tá Keep Bolivie E no momento Trapalhões Nós também Tivemos A Pior Chamada Da Da semana Que vai pro meu Mano Eberfus Eu sou fã Desse cara Tá Sou fã Eu não O que ele Se esforça Pra estar aqui No programa É brincadeira E a gente não tem Dado o devido valor Então Ele nunca comentou Aqui Se você tá aqui Manda uma DM Pra gente Porque a gente pode Não gostar de você Como treinador Mas você pode ser Um bom ser humano É igual o Léo Ortiz Que eu amo o Léo Ortiz Como pessoa Eu torço contra o time dele Todas as vezes Que ele tá em campo Mas eu adoro ele Como pessoa É um péssimo Jogador O problema É que ele joga Muita bola O Léo Que tá na lista Na pré-lista Do Dorival Um abraço Parabéns Merece 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 Não tem funcionado O meu humano DeAndre Swift Que foi contratado Na hora 1 Da Free Agents Teve Treze tentativas De corrida Aí o meu mano Weber Ele falou Quarta pro gol O que eu posso fazer Posso chamar um sneak Posso Tentar de repente Num pistolzinho Aqui Entregar pro meu Running back E ele bate Na parede E se joga Na endzone Não Vamos ser criativos Vamos fazer Uma option Pra lateral Que foi Speed option Totalmente Mal sucedida E deu aí Menos 6 jardas Para o Chicago Bears Então Mas você viu A delícia A imagem Que é muito boa Toda a OL do Bears Deitada no chão A imagem De todos os jogadores Da OL do Bears Deitados no chão Enquanto o jogador Tipo assim Fala Cara O que que eu faço Com a minha vida Pra onde eu corro Pra lugar nenhum É pra onde ele corre Fazer a missão Do Everflux Go Colts Antes que a gente esqueça Go Colts Go Colts Ah inclusive Você que tá vendo A gente cagando A gente vai dar Um minutinho Pra você limpar a bunda Vamos falar da bunda Do Braxton 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 Caralho Pegou Você pegou Eu joguei pro ar Torcendo pra você pegar E você pegou Tá Gostou E que bunda branca Irmão Zero Negative butt Zero 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 Não tem nada De bunda ali Mas tava lá Ele foi tacleado No meio de campo E assim A gente sabe Que no futebol americano Que é um esporte Muito competitivo Você tacleia Como você pode Você impede O atleta Que ele progrida Só que A tática Utilizada Pra impedir Que ele progredisse Foi segurar As calças dele Pelas costas E apesar deles Terem inventado Horse collar tackle Horse collar tackle Ele só vai Até aqui em cima Ele não chega Na parte de baixo Da camisa Pra infelicidade De quem tava Vendo o jogo Entendeu Se você torce pro Dolphins Você quer saber Como é que é Se você quer saber O por trás Do Braxton Burials Que conversa É essa Doidão Eu acho Eu aconselho Que você pesquise Vamos falar De coisa boa Não vamos Esse aqui não é o programa Por que a gente tá falando De coisa boa De Fail Mary Não tem nada melhor Do que Fail Mary De Level Evans Conseguiu Uma Fail Mary Ele descobriu Uma função Pro overtrow dele Porque ele queria Encontrar o cara Ele jogou a bola Dez jadas Na frente do cara Que ele queria acertar Só que lá Tinha um defensor A estratégia dos Bears Foi perfeita Porque a Fail Mary Você não tenta Buscar a bola Lá em cima Você Deixa os defensores Brigar sozinho Porque os defensores São sempre Meu Deus É a chance De eu ganhar Um milhão de dólares Interceptando a bola E aí Quase sempre Os defensores Não tem o cacuete Necessário Pra fazer A recepção E aí bate na mão E cai sempre Na frente Ou do lado Então Eu se fosse treinador Eu ia falar Corre até o fundo Fica um na frente Espera Fica todo mundo Em rodinha De moldada Cercando os caras Assim ó Todo mundo assim ó Caiu o CPA Guilherme Tipo assim É tua no ar Entendeu? Então o DJ Morre corretamente Só que O defensor Fez um bom trabalho Que era defender ali Então deu teco Na linha de uma jarga Não deu certo Mas enfrou os números Também Do Kereb Williams E O que é ótimo também Porque é mais um argumento Aí pra falar Olha só Como ele tá jogando Melhor e tal Go Panthers Dito isso Eu queria conectar aqui Que a gente hoje tá Programa de conexões Tá? E eu queria conectar Uma coisa que envolve O senhor Que eu quero bater palmas Pro senhor Bidjan Robinson Que em anos Vendo a NFL Eu finalmente Vi um jogador Fazendo o que eu falo Pro jogadores fazerem Há muito tempo Se o Bidjan Robinson Recebeu um fumble Recebeu a bola Sofreu um fumble A bola estava Quitando pra lateral Ele estava na frente Ele estava antes Mas tinha Um Assim Quatro jogadores do time Saltando pra cima da bola O que que ele fez? Ele saltou Não Ele chutou a bola pra lateral Ele falou assim Eu não Ele deu um chutinho E chutou Pra lateral Oh Tomei na frente De cinco jogos Ele ficou com a bola Ele ficou com a bola Ah Ai Mas é mal visto Entre os jogadores da NFL A bola é minha Ah não sei o que A bola é minha A bola é dele Acabou Se o Kenilton Tivesse feito isso Talvez o Pentris Tivesse no Super Bowl O Kenilton Devia ter que dar Bicu do Roberto Cara Tá lá Vai Foda-se Tá ligado Tipo assim Mano Tipo Pô beleza Não tenho coragem De pular no Huddle Chuta Irmão Ah é mal visto Eu não ligo Eu só quero a bola Eu quero ganhar Eu quero ganhar E o Borg Tipo assim No Huddle Filmaram ele depois Ele tava assim Com a cara de É chutei né Fazer o que Tava ali Eu vou fazer o que Chutei Ai o Santos Dando um carrinho De tecla Exatamente Justo Go Panthers Troféu Blake Martínez Lucas Alvarez Juan Gennins 41 pontos no Fantasy 3 touchdowns Muitas jardas E uma derrota E uma pipocada Faz o L pra você também Aqui ó Faz o L pro troféu Blake Martínez De novo Troféu Blake Martínez Para Jawan Gennins E pra encerrar Ken Taylor Breach Que momento Ken Taylor Breach Tá Ken Taylor Breach Se resume a antes E depois do jogo Perguntaram para Você ou Ken Taylor Breach Ken Taylor Breach Perguntaram assim Ken Taylor Breach O que você acha Do ataque do Washington Que você vai enfrentar hoje Ataque muito simples Ataque de high school Acho que eu já vi Bastante isso no high school Então vai ser muito simples Nós devemos ter dificuldades Hoje Você não acha Um pouco desrespeitoso Tratar um ataque profissional Da NFL Como um ataque high school É o que é Perfeito Depois de ser tostado No jogo Ken Taylor Breach O que você tem a dizer Sobre o ataque Que você acabou De enfrentar hoje Talvez não seja De high school Ou talvez Eu esteja No ensino fundamental E a palma Do Felipe Taylor Breach Com o prêmio Trent Richardson Da semana A anta da NFL Irmão Pra encerrar Pelo meus dados Parabéns aos vencedores Mais um programa concluído Primeira coisa Agradecer Para caralho Tá Felipe também Quer agradecer Com certeza Apesar de ele estar Com essa cara de Tristão Dá um sorriso Felipe Isso Felipe A gente quer agradecer muito Porque vocês realmente Têm Dado um apoio Ferrado ao programa Tanto em views Quanto em comentários Quanto em participação Então cara Muito obrigado a todos Dito isso E vindo disso Obrigado Aos dois Fãs Que Eu falei A situação de merda Que eu estava sentindo Que eles me abordaram Um aqui no comentário Apareceram Eu amo vocês Tá bom Muito obrigado Inclusive a Pinta Está no grupo Dos membros Do on the clock O grupo do whatsapp Se você É membro E não está no grupo Manda aqui Que a gente Ou comenta no último No último vídeo De membros Que a gente manda o link Se você não é membro ainda Vire De membro Perfeito E é verdade Tá Olha só Fazendo uma publi Aqui Tá no nosso Último vídeo Também do Gelli Tá no twitter Rapaziada Tá saindo Dois a três vídeos Para membros Por semana Conteúdo exclusivo Conteúdo de college Para quem é muito interessado E fora que agora Tem a grande novidade Que eu quero contar A gente vai elaborar Para a semana que vem Tá Caso tenha comentários aqui Porque caso não tenha A gente só vai ignorar E fingir que não aconteceu Mas para a semana que vem A gente vai elaborar O saque O pior O time é o seu Saque O pior O time é o seu Perfeito Você posta aqui embaixo Tudo que você tem a dizer Tem reclamação Sobre seu time Posta aqui Tem dúvida Posta aqui Tem reclamação Sobre a gente Posta aqui Tem elogio Duvido Posta aqui Quer falar que o Felipe É bonito Posta aqui E semana que vem A gente vai separar Um pedacinho do programa Essa mão laranja No filme E semana que vem A gente vai separar Um pedacinho do programa Para receber E devolver um pouco Do carinho Que vocês tem dado Para a gente Vamos encerrar Que eu acho Que meu cabelo Está caindo Muito obrigado Felipe Você que faz os 5 Vai Pede o like Todo aquele final Para acabar hoje Eu paguei 20 reais Nessa tinta aqui Só por essa piada Espero que tenha valido a pena Deixa o like Pelos meus 20 reais É isso Like Favorito Ativa o sino Que eu esqueço De avisar O sino É muito importante Para você saber Quando sai o vídeo Assista aos outros vídeos Vire membro Siga no twitter Que não tem Siga no instagram Que tem conteúdo A rodo Irmão Muito obrigado O pior time é o que? Não é o meu Talvez essa semana Seja meu Rapaziada Beijo Tchau 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 Tchau